A lita, a nicóis descruzados e a nicóis cruzados. Estamos trabalhando com a objetiva de menor aumento de duas e meia vezes e usando bastante do zoom da máquina. Na imagem nós temos um evaporito, portanto uma rocha formada a partir da evaporação de água do mar e nesse evaporito nós temos anidrita, sulfato de cálcio, nós temos calcita, carbonato de cálcio e nós temos a alita, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. A nicóis descruzados, os três apresentam-se em colores, a alita apresenta um relevo baixo e nós podemos ver os cubos de alita agora ao redor do cruzamento dos fios do retículo. Ali nós temos três formas mais ou menos cúbicas que são os cubos de sal de cozinha. A nicóis cruzados, nós temos essa imagem aqui, a anidrita com cores de interferência fortes, muito típicas da anidrita. Eu quero lembrar que o gipso, que é sulfato de cálcio hidratado, apresenta cores de interferência cinzas, mas a anidrita, sulfato de cálcio, apresenta essas cores fortes. A calcita está um pouco menos óbvia nessa imagem aqui, mas evidentemente participa disso. E os cubos de alita agora são pretos. São isótropos porque a alita cristaliza no sistema cúbico. Colocando a objetiva de médio aumento de 10 vezes, nós temos agora esta imagem. A nicóis descruzados. Nós temos essas formas cúbicas que muito provavelmente são de alita nessa associação. Aqui ao lado nós temos mais algumas. E a nicóis cruzados, então, temos esta imagem aqui. A alita apresenta uma clivagem 001 perfeita, que aqui não é possível de ver. E apresenta um relevo baixo em nicóis descruzados. E a nicóis cruzados, como todos os minerais cúbicos, apresenta-se isótropa. Então, se nós temos um evaporito com um material isótropo, com formas cúbicas, nós provavelmente temos alita associada, então, a esse evaporito. Quero lembrar que alita, evidentemente, é solúvel em água. Portanto, a confecção de uma lâmina delgada com alita exige um procedimento especial. O laboratório de lâminas delgadas serra as amostras usando água como lubrificante, desbasta as amostras usando água como lubrificante, faz polimento nas amostras usando água como lubrificante, e, portanto, no caso da alita, o lubrificante precisa ser trocado por outro material que não dissolva a alita na amostra. Então, um procedimento especial que precisa ser discutido com o laboraturista, mas a alita, então, apresenta-se ao microscópio com essas características.